Diga, fala galera, aqui é Eduardo Guerra do canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra Hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre um jogo que eu custei a me render pra ele Que foi o Marvel Champions E aí eu vou falar um pouquinho aqui pra você do que que é um jogo LCG Por que que eu tive essa certa resistência em começar com o Marvel Champions E depois eu vou falar pra vocês 5 motivos pelos quais eu acabei me rendendo a ele Certo? Então se você ficou curioso também, de repente gostaria de entrar nesse mundo Quer ver se é pra você ou não Continua assistindo aí esse vídeo logo depois da vinheta O episódio de hoje tem o apoio Land's Club Diversão inteligente Bom, vou começar falando aqui o que que é um LCG O LCG é uma sigla que serve pra Living Card Game E a ideia é ser um jogo ali onde você tem sempre novos conteúdos sendo lançados E você vai, digamos assim, acompanhando ali aquele jogo crescer Então você vai tendo conteúdo novo A gente teve no Brasil o LCG do Senhor dos Anéis Que ele foi lançado até um determinado ponto Depois foi descontinuado aqui e continuou lá fora Teve o jogo do Arkham Horror Fight, se não me engano Que também o Arkham Horror LCG que eu vejo o pessoal chamando Que também teve muita gente que jogou Não joguei esse segundo O Senhor dos Anéis Eu lembro que na época no Brasil chegou, na época que já estava descontinuado Chegou a ter uma promoção Eu cheguei a pegar, peguei algumas expansões Outras estavam descontinuadas Ou não achava mais out of print E aí eu me lembro que assim Eu sei que tem muita gente que adora o Senhor dos Anéis Mas a minha experiência foi assim Eu joguei, joguei algumas partidas Não é que eu não tenha gostado do jogo Mas eu senti ali, por exemplo, que o que vinha na caixa base Deixava ali com um gostinho de quero mais Eu já queria mais coisa pra poder continuar jogando Pra montar os decks, etc E aí, com o fato de ter sido descontinuado do Brasil Isso acabou desanimando Eu acabei desistindo aí De continuar Acabei vendendo aí o meu E aí justamente por conta dessa característica aí Do jogo ser Ter essa questão de você ir comprando expansão Eu sei que eu sou às vezes meio completista Que é tudo e tal E aí eu sempre fiquei com o pé atrás com esse tipo de jogo Sempre achando assim Ah, a caixa base vai ser só um gostinho ali Mas o negócio vai ficar bom mesmo Tem que ter um monte de expansão Tem que ir comprando aí E aí assim, o fato do Marvel Champions estar aí Há bastante tempo Não bastante, mas já está um bom tempo Pra já ter uma quantidade razoável aí De expansões Já tiveram alguns ciclos aí Normalmente o ciclo ele vem com Algumas expansões pequenas Ali entre Cinco, seis expansões pequenas No caso do Marvel Champions Tem ali os heróis E tem os packs de cenário E aí tem também as caixinhas maiores de expansão Onde vem ali dois heróis Meio que uma campanha Certo? E aí assim Também tem aquela questão, né Que você tem os heróis E aí você tem que montar o deck dos heróis Com as cartas E aí isso aí Existe um certo aprendizado E aí como já tem muita coisa A gente fica ali com receio de entrar Bom Aí tem meu amigo aí Guilherme Felga Um abração pra você Que pegou o Marvel Champions E começou a falar Cara, é muito bom É muito bom Não para de jogar esse jogo E eu fui ficando curioso Obviamente eu gosto aí Da temática da Marvel Né E E aí com isso daí Eu acabei me Falar Tá bom Né Achei ali um usado Que já vinha com algumas expansões E falei assim Vou pegar aí Vou ver qual é desse jogo Né Se não for com a goida Eu vendo de novo E tá tudo certo Né É Vamos ver Aí achei um preço bom Eu acabei me rendendo Eu acabei me rendendo e comprando Aí eu vou falar pra vocês agora Cinco motivos pelos quais Eu gostei demais do jogo E aí É Queria É Expor aqui pra vocês Porque eu tinha muito preconceito Com esse tipo de jogo Justamente Pelos motivos que eu falei aqui Então vamos lá Primeiro motivo Foi a questão da curva de aprendizado Né Porque tem aquela questão de montar o deck De conhecer ali as estratégias e tudo mais E o Marvel Champions Ele vem com uma coisa muito legal Que é cada herói Ele vem com um deck pré-montado Então você consegue Por exemplo Você acabou de comprar um herói Você consegue pegar ele ali Do jeito que ele tá Embaralhar as cartas e jogar Né Você por exemplo Não precisa Você comprou um herói novo Você não precisa de nenhuma Obviamente tem que ter a carta do vilão e tal Mas você não precisa de moldar Pegar aquilo Misturar com as cartas do base Pra jogar Se você quiser Você consegue Mas se você quiser só experimentar Você já pode experimentar Aquele deck ali Que vem com ele Né Isso aí é muito legal Porque Pra mim que tava chegando no jogo Eu senti que teve uma curva de aprendizado Assim bem suave Né Tipo eu peguei o primeiro herói Com o deck dele E já joguei Né De uma forma muito rápida Muito simples E pode assustar A princípio Aquela quantidade enorme de cartas Ah O que que eu boto em jogo O que que eu uso Mas é tudo bem fácil Bem claro Né Até mesmo assim Pra você pegar heróis novos E aprender E aí eu mesmo Já comecei agora Né Eu tenho poucas partidas Então não vou dizer Que eu sou mega experiente No jogo Mas É Eu já peguei ali E por exemplo Agora eu já pego um herói Já dou uma olhadinha Hum Nessa carta aqui Olha Aquela outra carta ali Vai combinar aqui Devo adicionar E etc Né Bom Bom E aí Isso aí me leva Para o segundo fator Que me fez gostar Bastante Que é a Rejogabilidade Né Meu amigo Igor Knop Não gosta muito Desse termo Rejogabilidade Então vou até dizer Vou até dizer aqui Que seria uma variabilidade Né Porque cada herói Tem características Bem únicas Tá E E joga ali De um jeito Bem diferente Na própria caixa base Né Vem com cinco heróis Que jogam bem diferente Né E aí você combina Esses decks de heróis Com um aspecto Né O jogo ele tem quatro aspectos Aí que seria Traduzindo aí Liderança Justiça Agressividade Proteção Né E aí É É Isso daí Faz com que Também você consiga criar Né Tem o deck Cada herói já vem com o deck Prémontado Com um desses aspectos Mas você pode tentar Usar o herói Com um aspecto diferente Isso muda também Totalmente a forma É Que você joga Então assim Só pegando ali O Na caixa base Cada herói Com cada aspecto Né Isso daí já daria ali É É Vinte possibilidades diferentes Só na caixa base Né Então ali Só na caixa base Já tem muita coisa Pra você explorar Né Pra vocês terem ideia Eu já devo estar chegando ali Na minha É Décima Décima Primeira partida E E ainda estou jogando Contra o mesmo inimigo Ali Nem senti a necessidade De trocar Ele ali Porque eu estou querendo Conhecer os decks Dos heróis Pra poder brincar Um pouco mais Com isso daí Então assim É um jogo que É É Diferente com a minha sensação Que foi no Senhor dos Anéis Né Que eu senti que na caixa base Era um gostinho Ali era um pouquinho Depois tinha que ir para as expansões No Marvel Champions É É É Ele tem É Na caixa base Já bastante coisa Com muita rejogabilidade Né E aí Obviamente À medida que você for adicionando Novos heróis Ou novos É Packs de cenário Isso daí Vai É Aumentando Até porque Você vai aprendendo Né Como eu comentei A questão da curva de aprendizado Na Próprio jogando ali Com aqueles decks Pré montados Você começa a conhecer As cartas E começa A se ligar De como Combinar Elas Né É Depois vai acontecer Por exemplo Tem Na primeira expansão Aí vem A A Mulher-aranha Ali que você consegue Por exemplo Misturar dois aspectos Aí já muda muito Como você pode montar O deck Então A rejogabilidade É Enorme Tá E aí Essa questão De você Na caixa base Já ter Uma rejogabilidade Grande É Isso aí E vem Com o terceiro Fator Que me fez Gostar Bastante Dele Que é Eu não sinto A necessidade De ter Tudo Né Porque tem Muita coisa Lançada No jogo Mas só jogando A caixa Base Eu já percebi Que ali Eu tenho Muito jogo Se você quiser ir lá E comprar Só a caixa base Vai ser um jogo Divertido Tem muita Muito conteúdo Ali pra você jogar Tá Antes de você Querer Por exemplo Ir pras expansões Pra explorar Elas Tá Eu quando peguei o jogo Eu peguei já Com algumas expansões De herói E um pack Ali de cenário Ainda estou explorando Todo esse material Eu já joguei o jogo Bastante Né Então assim Eu sinto Que por exemplo Para eu Querer comprar um herói Novo Ou uma expansão De cenário E tal Eu ainda tenho muito Pra jogar No que eu tenho hoje Né Então quando eu olho E a quantidade De material Que já tem Eu não vejo A necessidade De querer pegar Isso tudo agora Né Porque eu ainda Sinto que eu vou Ter que explorar Muita coisa E aí é aquela coisa Né Às vezes você vai pegar O herói que você gosta mais Ou aquele que vai É do aspecto Ou vai trazer cartas Do aspecto Que você joga Com mais frequência Né Vai pegar o pack De cenário Que às vezes você Curte ali Aqueles vilões Aquela linha De história ali Da Marvel Então assim É Não precisa ir lá Obviamente Se você quiser ter Todos os heróis Vá atrás Mas eu Que sou Bastante completista Não estou sentindo Essa necessidade Ainda Né Eu sinto que eu Por exemplo Posso pegar E ir consumindo Isso aí aos poucos E se eu não tiver tudo Isso não vai me tirar De forma nenhuma A A A A minha diversão A minha É Como o jogo Ali Me Como é que fala Me diverte E Não vou sentir Às vezes Talvez Falta De não ter Uma caixa Ou Uma expansão Ou um herói E etc Certo Bom E aí eu vou aqui Para o Quarto ponto Que é A questão Da temática Né Bom Todas as temáticas Desses LCGs Como o Senhor dos Anéis Como O Arcanor São muito legais Bom É A Marvel Eu curto demais Você vê pelas minhas camisas Aqui Por alguns vídeos Que eu já fiz E tudo mais Né É uma temática Que eu curto demais E o jogo É muito temático Né Então Só como um exemplo Por exemplo O Homem de Ferro Ele é um herói Por exemplo Que você precisa ir Adicionando Baixando as cartas Da armadura dele Para que ele consiga Fazer alguma coisa Ali Mais significativa Contra o vilão Né Então isso aí Para mim Foi muito temático E aí É aquela coisa Cada herói Tem uma 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 característica Diferente Né O Homem-Formiga Que é de uma Expansão pequena Ele A carta dele Abre Assim Fica uma carta grandona Né Quando ele cresce Né Então assim Tem Tem de tudo Ali no jogo Eu já joguei aqui Com 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 Os heróis Da caixa base Estou explorando Os outros E realmente Cada um é bem Diferente Cada um joga De um jeito Bem diferente Tem estratégias Diferentes E é super temático Com o herói Em si Né Cada herói Ele vem com Quinze cartas Que são cartas Que se você monta O deck do herói Aquelas cartas São obrigatórias E as outras cartas Você coloca Lá do aspecto Vem no pré montado Mas você pode Depois modificar Isso daí Né Então assim Essas cartas do herói E a habilidade dele É o que dá A cara pra ele Né E aí você vai combater Tentar montar ali Às vezes com as outras cartas E é muito temático Os vilões São bem temáticos Também Os cenários Né Eu não explorei Tanto ainda Mas pelo que eu tava Já dando uma olhada Me pareceu É muito legal Então se você curte O tema da Marvel Se você Não só quer ver lá Os super heróis Estampados ali Nas cartinhas Mas você quer Ter um jogo Mais temático Onde realmente A característica Daquele personagem Apareça no jogo Né Isso da Cara Marvel Champions Acho que fez Esse trabalho aí De forma Excelente E aí Por último O meu quinto motivo Aqui É a praticidade De jogar o jogo Né Eu por exemplo Tenho um dia a dia Muito corrido Durante a semana Por exemplo À noite Às vezes eu quero Jogar um jogo Mas aí Às vezes tem Setup Por exemplo Lá em casa Às vezes tem uma mesa Só Às vezes é um jogo Grande que precisa Da mesa principal Às vezes essa mesa Tá sendo utilizada Ali pra uma refeição Pra uma outra coisa Pra minha filha Que tá fazendo uma tarefa E etc E às vezes Eu não consigo Né Não tem espaço Ali pra jogar Ou às vezes A questão do jogo Que eu quero jogar É demorado Tem um setup demorado Então assim O Marvel Champions É um jogo rápido E que ocupa pouco espaço Então por exemplo Eu tenho lá em casa Uma mesinha Daquelas pequenininhas Montáveis E eu jogo nela Tranquilo Eu até Nas fotos Que você vai ver aí Se você for lá No nosso Insta Do 3DU Se você ainda não é inscrito No nosso Insta Vá lá Certo Tem sempre conteúdo De jogos lá também Se você curte aqui Não deixe de curtir lá também Né Tem o link do nosso Insta Aqui na descrição É Eu por exemplo Imprimi até Alguns Alguns deck holders 3D ali Pra poder É Trabalhar Melhor esse espaço Aí na mesa Ter as coisas mais organizadas Poupar ali um espacinho Né E Mas assim Eu As primeiras partidas Eu joguei sem isso E Deu bom ali Então É um jogo rápido É um jogo fácil Você tira as cartas Coloca na mesa E vai Às vezes Por exemplo Você não está afim de jogar Mas tem 15 minutos Meia hora Aí às vezes Você pega ali Pra olhar as cartas Tentar montar um deck Conhecer melhor Então Às vezes você também Por mais que você não esteja jogando O jogo ali Acaba tendo um entretenimento bacana Ali De você Pensar ali Nas suas estratégias E tudo mais Então assim É um jogo que Esse quinto motivo Eu diria que ele Se encaixou na minha rotina Né Muitas vezes A gente tem aquele jogo Que a gente adora Mas A gente consegue Poucas oportunidades De jogar E o fato Por exemplo De você poder jogar ele solo Ele ser muito bom solo E você também Poder jogar ele cooperativo Com outras pessoas No caso Por exemplo Às vezes Minhas filhas Querendo jogar Elas podem vir Se juntar a mim E ele ocupando pouco espaço Isso aí faz com que ele seja Super Fácil de conseguir pegar E jogar Às vezes Uma partida Às vezes Você chega em casa Não tem muito tempo A mesa está ocupada Mas pô Vai lá Monta aquela mesinha Um joguinho rápido ali Às vezes Uns 40 minutos Você montou Jogou E guardou E Se encaixou Perfeitamente Na minha rotina Eu vejo aí Como um jogo E aí Junta isso Com todos os outros fatores Rejogabilidade É um jogo Que eu acho Que eu vou jogar Bastante Já tenho jogado Bastante Vejo aí Ele bastante No meu futuro Certo galera Então foi isso Falei um pouquinho Aqui do preconceito Que eu tinha Com esse tipo De jogo LCG Por que Que eu me rendi Ao Marvel Champions E aí Eu queria saber De você Você também Tem preconceito Contra esse tipo De jogo Você Curte Esse tipo De jogo Você tem receio O que você achou Desses motivos Você já joga E tem um motivo Que eu não falei Manda aí nos comentários Vamos discutir Vamos conversar E quem sabe A gente não arrasta Outras pessoas Para esse universo Também Certo galera Então é isso daí Um abração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau